Essa armada está aí rapidão Mentira, parece que não Não vai dar Boa, boa, boa Arma, entrei Ah, pegou o catch Você viu Ah, tomei Caralho, agora, 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 agora Agora, agora, agora Errou, filha Jogada de merda Errou, filha Engraçado que Ela viu a armada errada E quando ainda saiu Errou, filha, mas não é ruim mesmo Errou Ah, errou, filha Mas é muito ruim de mira Ah, agora, soltou Tô malucu, mano Mano, assim pra foder Eu ia conseguir Jogar ela bastante Ela é muito ruim de mira Vai se mancar Ah, vai se foder, mano Não deu pra... E agora, vai se não